Bom, começando indo de ira reto ao assunto, o passeio mais procurado e o principal, sem dúvida nenhuma, é a Ilha Saona. É um passeio que você pega um catamarão, um barquinho, depende aí do pacote de onde você comprar o ingresso, e você vai até essa ilha que é uma ilha paradisíaca. Ela é linda, a água é cristalina, você consegue mergulhar lá com o snorkel e ver vários peixes. É um lugar muito gostoso, aí você passa algumas horas lá, conhece tudo e retorna para o hotel. É um lugar que a gente recomenda demais que você conheça. É disparado o ingresso e o passeio aí, mas vendido. Então, tenta conhecer que vale a pena. Eu sei que dá um pouquinho de dó às vezes de sair do hotel, ainda mais quem pega um hotel muito bom, com tudo incluso, aquele resort. Mas vale a pena você gastar umas horinhas assim para conhecer, que é uma ilha muito bonita. Ah, e uma dica dos ingressos, gente, qualquer passeio que você for fazer, isso vale para qualquer lugar do mundo, mas para Punta Cana, inclusive. Compra antes aqui no Brasil pela internet, que acaba saindo bem mais barato. Lá na hora, geralmente, é sempre mais caro. É lógico que eles jogam o preço um pouquinho mais para cima. Compra por aqui, que é mais barato. Você já viaja com tudo garantido e são empresas de confiança, empresas boas. Então, você não passa por nenhum problema. A gente vai deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do site que a gente compra e os ingressos de lá, que sempre é o que tem os melhores preços, tanto de lá quanto de outros lugares do mundo, e que a gente não teve problema nenhum e a gente super recomenda. Agora, outro passeio também muito procurado pela galera que viaja para Punta Cana, é o nado com os golfinhos. É o sonho de muita gente poder tirar aquela foto, encostar, nadar lá com os golfinhos. E lá tem um lugar que é lindo, que chama Dolphin Explorer. Deixa eu até conferir. É o Dolphin Explorer, que eu estava confundindo com o de Cancun. É o Dolphin Explorer. É muito bonito, a gente achou sensacional. Você vendo as fotos e vídeos, você está vendo que é um lugar diferenciado. Eles fazem no mar mesmo, lá no mar. É como se fosse alguns, eles fazem algumas piscinas fechadas no mar mesmo. E lá você tem essa experiência. É um lugar lindo. Então, dá uma olhadinha que vale a pena. É um pouquinho caro, lógico, mas é porque é uma experiência diferenciada mesmo. A gente recomenda. Tem também nesse site que eu deixei aqui embaixo o link. Dá uma olhadinha. É muito bacana. A gente achou muito show. A terceira atração mais vendida e mais procurada de Punta Cana é uma atração noturna. É o Cocobongo. Para quem não conhece, é uma casa noturna muito famosa. A principal fica em Cancun. Só que o sucesso é tão grande que começou a abrir em outros lugares do mundo e abriu em Punta Cana. E é um lugar muito legal porque não é bem uma balada. É um show musical. É um espetáculo muito bom. Com uma produção muito boa. Que mostra aí filmes, sucessos de banda, música. Desde os anos 70 até os dias de hoje. É muito legal mesmo a produção. E aí depois se torna uma balada. Então, a gente recomenda. Mesmo que você não goste tanto de balada, de festa. Vale a pena pelo espetáculo. Então, dá uma olhadinha, pesquisa. Vê se você se interessa. A gente achou uma experiência muito boa. É uma das únicas opções que tem noturnas em Punta Cana. Não tem tanta opção. Tem também nesse site o ingresso para você comprar. Tem duas opções. Tem a opção normal, que é a entrada que você entra, assiste o show, tudo. E tem a opção open bar, que chama gold. Além de você ficar com open bar de várias bebidas top. Tem tequila, tem vodka, tudo. Cerveja, todas as bebidas que você pode imaginar. E você fica num lugar privilegiado. É um camarotezinho bem legal, com uma vista privilegiada lá dos shows. A gente achou que valeu a pena. Foi uma experiência muito boa. Para quem gosta de balada a balada, uma dica extra agora. Tem uma que chama Imagine. Mudou o nome desde quando a gente foi, mas é a mesma. É uma que fica dentro de uma caverna. Essa balada realmente é uma balada a balada. Para quem gosta, a gente ainda não tinha a clarinha. Eu fui eu só. Eu ia ali. A gente gostava. A gente foi. É uma balada muito boa. A gente gostou muito e marcou realmente. Aí ficou na nossa memória. Então, se você gosta de balada, dá uma olhadinha nessa Imagine. Se você não é tão chegado a balada, balada, quer só uma festa, um lugar à noite para curtir, a Cocobongo é uma excelente opção. E agora a nossa última dica aí de passeio é o Parque Bávaro Adventure. Ele tem várias tirolesas. Ele é muito famoso. Tem muita opção de esporte radical. Tem aquela bola. Não sei se vocês sabem. Eu vou colocar aqui no vídeo para vocês verem. Tem aqui na foto, quando a gente joga aqui no Google. É uma bola gigante. Essa a gente não foi, mas que ela fica rodando. Ela vai rodando de um penhasco. Ela é meio inflável. Você fica dentro. Tem várias opções legais, diferenciadas aí para você curtir. O legal é que lá o cenário é muito bonito. A natureza de lá é linda. E o destaque principal são as tirolesas. Mas tem várias outras atrações bacanas para você fazer lá. É um passeio legal para você sair do hotel. Se você vai ficar bastante dia no hotel, é uma coisa diferente para você sair um pouquinho de lá, gastar um pouquinho de energia e voltar para o hotel. E aí ficar lá descansando na piscina e tomando seus drinks aí para o resto da noite. Os ingressos, você clicando aqui no site que eu coloquei aqui na descrição, você vai ver que tem algumas opções. Uns que incluem a tirolesa tal, outros que incluem o outro passeio, atividade. Tem algumas opções. Dá uma olhadinha lá. Mas o preço da entrada normal a gente achou que foi super justo. E aqui embaixo na descrição do vídeo, gente, eu vou deixar todos os sites e ferramentas que a gente utiliza aí para montar as nossas viagens que a gente foi descobrindo aí ao longo do tempo. Então dá uma olhadinha, tem esse dos ingressos, seu comparador de aluguel e de carro e de seguro viagem que ele acha os melhores preços. Ele compara em todas as empresas, são comparadores sensacionais. Tem o comparador também de passagem aérea. Tem o chip para você usar a internet, seu celular lá no exterior, muito mais barato. É uma empresa que te entrega aqui no Brasil, na sua casa. Você chega lá, coloca o chip e sai usando a internet tranquilamente. É mais barato e mais fácil. Enfim, são vários sites bacanas que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir. E o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem. Muito obrigado e uma boa viagem. Vamos lá.